Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, a gente ama. Vambora, vamos começar. Among Us! Tá aqui, ó, todos os moletãozinhos já, né? Tá aqui os envelopes falando se a pessoa é impostora ou... Como é que chama? O criminel, sei lá. Que é pessoa normal, né? Pra quem não conhece o Among Us, gente, pelo amor de Deus, é um jogo que bombou na pandemia. A gente já fez muitos vídeos aqui no canal também, mas se você caiu aqui do nada e realmente não sabe. Basicamente, vão ter dois impostores no meio de 11 pessoas, né? E esses impostores têm que ir eliminando as pessoas. E aí, encostou, você está eliminado, né? Então, automaticamente, os outros participantes não podem encostar no outro, senão o outro vai achar que é aquela pessoa, né? Que ela morreu. E dentro disso, temos tasks, desafios, provas a serem feitas. E só podemos vir aqui, bater o alarme aqui, ó, a alerta. Caso você veja alguém morto ou caso você tenha acabado as tasks e queira vir aqui falar algo suspeito que você viu. Se você não entendeu, vai entender ao longo do vídeo. Fica aí, porque é muito legal. Vem pra cá, participantes! Todo mundo já jogou aqui, né? Todo mundo sabe como que é. Então, vamos nessa. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sábado, domingo. Vamos, então, nos transformar em amigas. Todo mundo já com a sua corzinha, com a sua canetinha pra fazer as provas. Mais uma regra que eu esqueci aqui, ó. Cada impostor só pode mandar uma pessoa por rodada, ok? Ok. E, automaticamente, você vai conhecer o seu parceiro impostor. Se você encostar nele, ele fala, não, eu também sou impostor. Caso contrário, não tem como você saber. Então, você está agindo sozinho até então. Então, é isso. Todo mundo pega aqui os seus envelopinhos. Não olhe agora, né? Espere pra olhar. Vamos nessa. Bora. Me comportar como um assassino pra galera ficar confusa, achar que eu sou assassino. Mesmo eu não ser assassino, eu vou viver a vibe de ser assassino. Já tem aqui a galera. Já tá aqui. O pessoal tá ali fazendo. Será que eu tenho que realmente que, tipo... Pega pra mim. Nossa, tô bem. Nossa, esse é um lugar lindo. Gente, todas as testes que vocês estão ocupadas, você não entende. Não entendi. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Ali já tem gente fazendo. Aqui também, aparentemente, todos os lugares estão com gente fazendo. Glendinha, você vai lá em cima? Vou, amiga. Independente do que a gente é, se você é um impostor, se você é cidade, sempre dá uma apreensão. É natural essa apreensão, eu acho. Ela tá vindo atrás de mim, gente. Que isso? Eu ia te matar. Tá roubando tudo. Não conta pra ela, não. Ah, daqui, ó. Nossa, você tava procurando. Ei, Jean, fica aqui comigo que senão ela vai limpar. Epa, nós. Gente, eu tenho que encontrar um erro aqui. Acerte a bolinha no copo e no final devolva a bolinha ao pote. Uai, acerte a bolinha no copo. Uai, eu posso... Será que eu posso fazer isso aqui, olha? Oh, trapaceando. Vai, vai. Trapaceando uma hora dessas. Oh, trapaceando, não. Uma hora dessas. Não falaram que tinha que bater na mesa, falaram? Tinha um asteroide e no final coloque-os no lugar. Tá bom. Eu tenho que pegar a NURP. Ai, toda cancha que eu vou tem alguém. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer as tasks? Não compensa. O que você tá fazendo aqui? Não tem task aqui, não? Não? Não tem task aqui, não? Me dá salve, moço, aqui. Aham? Aham. O que você acha? Sai de fora. Você não seria doido? Não dá. Ele não dá. Ele não... Cara, ó. Gente... Ai, meu Deus. Vou correr. Vou correr. Ah, não. Eu quero fazer essa task. A gente tá meia hora esperando. Aqui, vê como é que funciona esse negócio. Tem que ficar aqui. Tem que acertar um, né? Ai! Nú? Que trem difícil, cara. Viu? Para de querer acusar as pessoas. Gente... Gente... Eu estou morta, 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 morta. Gente, foi que matei a Bárbara, mas amo. Só que esqueci de filmar na hora. Vamos lá. Quem tocou, comece. Esse peixe matou, meus amores. Bárbara tava no cinema. Cai? No cinema. Primeira, bota e sai. E aí? O que você quer dizer? O que você viu? Miga, eu não vi ninguém sair. É porque eu fui fazer minha testa, que tava vazio no cinema. Aí na hora eu entrei, aí eu saí e vim apertar. Suspeito, né? Suspeito. Eu tenho algo a falar. Eu tenho algo a falar. Não, mas olha... Eu saí lá da balada, o Isaac tava fazendo a testa dele. E aqui? E só tinha ele lá. Mas a que eu tava era na porta, não era na balada. Tinha uma dentro da balada. O Isaac tava lá no canto, tava eu, Isaac e Bárbara no canto. E o Isaac me encontrou, veio assim na minha direção, aí a Bárbara viu. E ele foi fazer a testa junto com a Bárbara mesmo. Isso foi na hora que eu fiz lá. Antes não. Foi na mesma hora. Mas essa era a testa da porta. Eu desci, eu desci. Depois eu desci e fazia a gassal, que eu te encontrei de novo. Exato. E quando eu voltei, quando eu voltei, eu encontrei até a Glenda na porta. Que tava entrando pra fazer outro cinema. Mas na hora eu abri a porta e desci. Eu tenho que falar, não pode, mas eu não sei qual é a porta. Não, mas tipo assim, a Glenda chegou... Eu tava subindo a escada pra abrir a porta do cinema. Foi, foi. Aí eu abri a porta do cinema e vi a Bárbara caindo. Eu também tinha uma coisa pra falar. Apesar de não ter visto muita coisa, ele tava desbaratinado pela casa, correndo igual um maluco. E toda hora que eu olhava, ele tava atrás de mim. Ele e o Jean, ele tava igual um louco. Parecia maluco. Eu tava subindo pra quadra e o Jean sozinho subindo a escada da balada. Então, eu tô aqui, ó, cogitando possibilidades. Eu não tenho mais dúvida suspeita. E eu sabia que a diva caiu também. Dois minutos, deu, deu. Deu, de papo, deu, de papo. Votação. A diva caiu. Deu. Assim, eu não tô entendendo nada. Eu votaria... Esquipar. Eu esquiparia. Tá, você vai esquipar? Esquipei. Posso votar, então? Pode. Eu vou votar na Glenda. Que isso. Se eu voto, Júnior. Eu também vou esquipar, porque eu não tenho muita certeza dessa vez. Se eu voto, Arthur, eu vou esquipar. Se eu voto, Nath, eu vou esquipar, muita gente pensa. Se eu voto, Isaac. Eu vou esquipar, Cris. Se eu voto, Ulrich. Jean. Eu voto o seu dedo. Debochado. Vou esquipar também. Vou esquipar. Obrigada. Vou esquipar também. Esquipei. Oito pro esquipado, ou seja, ninguém sai. O jogo continua. Vambora que o jogo segue. Muito suspeito. Só um assassino ter movimentado. Confesso que aquele meu pensamento de que um dos impostores deve ser quem não sabe jogar muito, continua. Entendeu? Mas essa primeira discussão ali ficou muito aleatória, ficou muito vaga. Entendeu? Ficou muito vaga. Então não deu pra tirar uma conclusão ainda. E o Jean, ele sempre age suspeito, entendeu? Ele naturalmente age suspeito. Acho que ele fica querendo provocar pra gente poder matar ele e depois ele falar assim, viu? Eu avisei. É o jeitão dele. Gente, vou continuar fazendo minhas tasks, porque eu tô aqui trabalhando fazendo minhas tasks, mas só que a galera não acha que eu tô reparando, mas eu tô reparando de olho em todo mundo. Eu tô vendo quem tá fazendo, quem não tá fazendo. E eu ainda acho que é o Isaac que fez isso. O Isaac é um pilantra. E eu vou ali, vou pra boate. Essa é difícil demais. Tchau. Essa task aqui é muito difícil. Tup, titrolete. Eu tô com medo, tô com medo. Bárbara eliminada. É o Isaac ou o Jean, só que eu preferi ficar calado. É o Isaac ou o Jean. Nós vamos descobrir, nós vamos descobrir. Já, já a gente descobre. Eu vou começar pela task da quadra, mas se eu for sozinha, o Jean ia atrás de mim ou o Isaac, eu vou subir. Ai, meu Deus. Ai, pode ser ela. Eu não conheço o jogo dela. E agora, moçinha? Sai! Coloca pra mim no lugar se você quer viver. Se você quer viver! Ixi, ela tá vindo com a cara de... Meu Deus, madame web. Meu Deus. Que cara de dona aranha. Ai, por que você correu sem terminar a task? Ela correu sem terminar a task e me deixou. Que isso, Ayla? Eu vou terminar aqui, fazer a minha. Oi, amiga. Essa. Hum, moço. Moço. Valor pra ele, valor pra ele. Não, não. Para, para com isso. Para com isso. Se você encostar, eu encosto. Não é ele. Não é ele encostar em ele. Ó, ó. Eita. Eita, que parece que ela matou alguém. Ó, buginou. Você buginou ou você fala? Oi, gente, cabe as provas. Eu posso fazer uma roupa só de tirar ele. Posso falar alguma coisa? Os assassinos são tanga frouxa, viu? Ó, ó. Gente, eu, olha, confesso, confesso. Eu não sou impostora, mas confesso que tá difícil pro impostor, porque todas as provas estão muito pertinho. Muito fértil, não. Então, e tem muita gente. Então tá difícil do impostor agir, né? Porque tá sendo muito vigiado. Mas, ao mesmo tempo, daria pra matar. E tem quadra e tem a boate ali. E dá pra fazer um pouco de coisa. Mas não tá acontecendo mortes. Então eu acho que seja alguém mais leigo no jogo. Como a Uli, olha. Levantei. E eu já joguei. Mas tem um tempão que não joga. Mas o que é isso? Não sou eu. Esqueceu. Sabe o que? A Ayla, que é boazinha demais. Não, mas eu quero calar. É? E não é porque é minha família. Não, é porque é minha família. Sem desfagudir. Mas tá suspeitíssimo a contar. Não, não. É um cara no sério. Gente, ela passa assim comigo. Olha, ela passa assim de mim. Ai, peraí, mas que isso me dá susto. Eu entendi. Também vi uma cena suspeita dela correndo. Mas eu não acho que seja. Mas eu liguei morto, então eu não acho que seja. Obrigada, Cândido. Eu acho que esses fatos isolados estão com o próprio pé. Eu não vi lá tudo pra fazer na festa. Ela tá fazendo assim. Não, não, não. Mas na minha época, pareceu toda truna. Ah, não. Mas eu não fiz o gelo assim. Ah, pra dar, tá, tá, tá. Até a arte. Aqui, deixa a gente. É a galera da parada. 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 A gente, por qual razão seria eu? Eu não fiz. Não tenho nenhum motivo. Sabe por quê? Eu não te ameaçei. Eu não. Você assustou. Eu não te ameaçei. Mas eu não te ameaçei nem nada. Não. Você assustou. Porque sempre fiz uma amiga. Eu tava no outro dia lá. Claro. E eu enxerguei. Ela ia me manipular. Eu sempre fui. Eu nem sei o que que eu vi, velho. Eu sei. Dessa vez eu estou no que existe. E o povo de casa viu o que que você falou, velho? Não, eu nem fiz. Eu não fiz. Eu não fiz o que eu fiz. Eu não fiz o que eu fiz. Eu não fiz o que eu fiz. Eu pego a casa. E outra coisa. Fim. Fim de assunto. Produção já disse que fim de assunto. Votação. Ricardo, você começa agora. Ah, eu vou esquipar de novo. Tá muito estranho. Lendinha? É o Ricardinhoinho. Bem, eu vou votar no dia. Não. Já é o dedo. Passada, eu vou parecer... Seu voto. Ai, você. Seu voto sai. Eu vou esquipar também. Seu voto. Eu vou esquipar. Seu voto. Eu vou seguir com o meu voto no dia. Seu voto. Carambolas. O que que acontece? Tá todo mundo suspeito pra mim, gente. Eu vou ter que esquipar. Eu vou morrer, gente. Seu voto. Eu não tenho certeza de nada. Que isso? Tô com todo o dedo. É o meu dedo. É o meu dedo. É o meu dedo. O que é essa lá? Seu voto. Ellen. Ellen. Eu vou... É, só não dá pra fazer mais nada, né? Eu vou esquipar então, mas tirei conclusões aí. O jogo continua. O jogo segue e eu achei uma coisa muito suspeita no chat que a gente teve agora. Sabe o que eu achei estranho? Glenda e Juliana votando no Jean. E sem um motivo plausível. Achei isso muito suspeito. E bate com o que eu tava pensando de os impostores serem mais leigos, serem mais devagar, entendeu? E a Glenda é boazinha, a Uli tem muito tempo que não joga, também é mais boazinha. Eu tô achando suspeito. Enfim, eu vou acabar as minhas tasks e vou levantar essa pauta no chat. Gente, eu agora vou com Deus. Eu tenho a sensação de que eu vou de arrasta. Vou de arrasta muito. Então, assim, eu vou... Olha, ela tá indo. Gente, eu vou... É um tiro no próprio pé, mas eu vou fazer bem a... É aqui, aqui do seu lado. Tá, tá. Vou ficar bem... Aonde, Jean? Encontrei um erro. Eu sabia que era um tiro no próprio pé. Isso, velho. Jean, dispensa. Que que é isso? Ó, tem alguém morto aqui! Ricardo, hábora. Ó, o que acontece? Eu tava indo colaborar com a galera, que a prova tava feita. Eu fui desfazer a prova ali da porta da boate. Por coincidência, eu fui abrir pra dar a volta, por dentro da boate. Aí eu vi a ela morta. Um minuto antes de eu, só que voltando, um minuto antes de eu fazer isso, viu Jean, escondidinho, correndo igual o louco, depois ficando escondido. E a Glendida também tava, tava fora. Mas não, tá lá, não. Mas deixa eu falar que é um chupe que caiu em cima de mim agora, porque era, foi, não, todo mundo tava indo, ia começar a ir contra mim, porque ela falou. E matar ela, o impostor foi inteligente, porque aí o povo vai achar que sou eu. Pelo amor de Deus, gente, essa jogada é clássica, não vai em mim não, porra, eu tô implorando, gente. Por favor, se for pra alguém, era o Jean mais próximo de fato, o resto tava todo mundo aí. Mas a Glenda não seguiu o ditado. A vingança não foi um prato que o meu fio, não, né, Glenda? Matou na hora, né? Já cruzou o pleito, ó, gente, me protege, porque eu sou o próximo a ela cortar a cabeça. Ela é minha foda. Você é tão inocente que se eu sair agora, eu for, obviamente, porque eu sou a cidade, é isso, todo mundo vai em você, meu amigo. Você não podia ter jogado essa, não? Ela é advogada, ela tem um olhado muito bom. Muito boa, isso aí é desde pequenininha, com isso aqui, ó, desde essa doença, filatra, filatra. É, gente. Ela tem o que eu vi. Ela tem o que eu vi, eu tô reposando. É a Camila também, tá? É as duas. Eu peguei uma coisa suspeita no último chat que eu queria dividir com vocês, que foi o quê? A Glenda e a Ui foram as únicas que votaram no link do Jean. Quem parou? Ah, tá dependendo demais do Jean, gente. Eu não sei quem é. Não, eu acho que é o Jean, mas na última vez a gente tá parando. Só porque eu acho que o Jean, como eu passei, ele tava sozinha na quadra, eu cheguei atrás dele, fiz assim, ó. Aí ele pegou, ficou com medo, com medo, com medo. Aí ele não fez nada comigo, eu também não fiz nada com ele, a gente saiu. Você já perdeu, porque você vai andando, tipo assim, pra tentar na surdina ali, pra ver se cola. E aí quando você vê que às vezes tem alguém ali, ó, é inteligente, inteligente. Isso que o pessoal tem que fazer mesmo. Aí você corre, entendeu? Porque aconteceu isso comigo também. Gente, não sou eu, não sou eu. De eliminar a Arya pra achar que a Glenda é muito inteligente. Muito bem. Eu acho que é a Glenda. Jean não faria. Votação! Seu voto. Ellen. Por que Ellen? Glenda Ellen. É Kelly. Ah, é Kelly. Kelly. Levota seu dedo. Meu voto. Jean. Oh! Seu dedo, levota. Jean. Essas meninas tão loucas. Jean. Seu voto. Nossa, o Jean tá com... Jean. Nossa, isso é uma área mais fácil. Mas eu queria o que fazer, né? Já ganhou o Jean. Já ganhou a Arya e vim embora pra casa. Quem se votou Jean? Ué. O Jean tá... Já tá... De boa, né? Já foi. É mais uma pedrada, ela não fica... É a Glenda, é a Glenda, é a Glenda. Gente, não sou eu, Camis, não sou eu. É, mas meu voto é em você. Não sou eu, não sou eu. Seu voto. Meu voto é no Jean. Beleza, Jean, isso aí é eliminado. Eu não sou valida com as outras, tá, gente? Eu realmente votei porque eu senti no meu coração aqui. Mas vamos lá. Jean, mostra pra galera a cara de safado dele, gente. Tá... Jesus! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Chega! Galera... Não, isso aqui era eu, velho. Que que é isso? Eu nem fiquei perto do menino, menino doido. Agora vamos lá. Falta só essa bolinha aqui pra eu fazer. Já fiz de lá, já fiz de lá, já fiz. A Glenda é um impostor. E vai tentar me matar porque eu vou levantar essa pauta. A desculpa tá esfarrapada, entendeu? A desculpa tá aquela desculpa velha de tipo assim... A pessoa iria fazer isso, entendeu? Foi! Graças a Deus, meu amor, estou em liberta. Agora, agora, o que que você faz? Eu vou tentar acabar essa daqui, né? Porque tá complicado. Gente, é a Nath. É a Nath Caldeirão. É a Nath. É a Nath. Não tem... Não tem como ser outra pessoa. É a Nath. Na verdade, não tem como ser outra pessoa porque são duas. Estou assustada. A Raul também tá muito suspeita, botando a mão na cara, tipo assim... Não conta o meu segredo pra ninguém. Tô observando ela. Eu vou observar ela. Agora, o meu ponto é observar a Uli e a Nath. Observar a Uli e a Nath. Eu não vou falar mais nada, gente. Porque senão vai acabar comigo. A situação vai ficar... Né? Vai ser complicado. Então, eu vou ficar quieta. Porque eu provavelmente vou rodar agora. Então tá tudo bem. Mas a pessoa, igual eu falei, a pessoa não vai me matar. Com certeza não. Agora, a minha meta vai ser observar as pessoas. Por quê? Vocês já sabem o que eu sou, né? Então, eu preciso observar os passos das pessoas que eu estou mais desconfiada. Apesar de não ter ninguém com tanta certeza e convicção assim. Acabei e eu vou lá buzinar. Porque por mais que ninguém tenha morrido, eu não vou deixar ninguém morrer. Porque a gente tem que eliminar, cara. Muito ruim deixar vago. Antes que alguém me elimine. Então, sim. Eu buzinei. Por quê? Porque eu acabei minhas testes. Ninguém morreu. Pelo menos não vi. Ninguém morreu, né? Não. Mas, se vocês analisarem... Tem um olhetão sujo aqui. De sangue? De sangue. Gente, entregou. Entregou. Para mim... Caracada. Para quem sabe, eu não diga a letra. Estou brincando. Mas, assim, gente, a desculpa que ela deu foi uma desculpa muito inteligente. Que pouco saia. A gente está deixando passar. A Glenda é uma das impostoras e a outra é o Liana. As únicas duas que votaram no Jean na primeira rodada. Confira em mim. Só escopre. Eu não vou falar mais nada porque qualquer coisa está indo contra mim. Entendeu? Então, eu vou... Eu não vou falar nada porque não tem que falar. Eu vou defender mais uma equipe, infelizmente. Não. E o que eu vou falar? Já estou aqui tentando defender o meu time. Está todo mundo me acusando, então... Não, essa aqui é um pouco suspeita mesmo. Porque ela falou assim, acabei com as minhas provas. Fui direto para o mato, velho. Ela estava estranhando. Eu fiquei sozinha com vocês, Juninha. Fazendo várias coisas que a gente passou perto do caso. Eu estava sua e não preciso para falar. Não é sobre estar sozinha, é sobre não estar sendo observado. Não tinha ninguém me observando quando eu estava perto da gente. A atitude da Liana mesmo foi muito suspeita. Eu não fui ela em momento nenhum. A Liana estava fazendo a testa lá no cinema, na porta. E aí ela não... Tipo, estava sentado lá. Depois que terminou de fazer, desfaz. E ela não desfiz. Ninguém disse isso. Ai, ela disse isso. Eu disse isso. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu vou na Glenda porque ela estava só vigiando a gente agora. Eu posso deixar empate ou eu posso tirar alguém. E obviamente que eu vou tirar alguém. Foi por isso que eu vim levantar a pauta. E Glendinha, você não me engana. Mostra o seu papel. Meu voto em você. Gente, ela ficou na pauta. Você estava fazendo a pauta. Ela ficou assim. O Arthur, ou o Arthur me odeia muito, ou ele me ama demais. Porque não tem condição. Eu não fiquei perto do menino a hora nenhuma. Então eu achei que é eu capaz. Não quero colocar com a Nanati, não. Eu sei que é ela. E eu vi a Uli fazendo assim. Eu esqueci disso. A Uli fez assim. Tipo assim, não conta meu segredo. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Porque eu fiz o que fiz para poder... Está voltando por quê? Está voltando por quê? Está voltando por quê? Está voltando por quê? A safada está voltando. Agora eu tenho que tomar cuidado, gente. Todo cuidado que por mim é pouco. Porque esse pilantra está aqui. Meu Deus. Agora eu estou maluca. Agora eu estou maluca porque eu não sei. Eu jurava que era Glenda. Eu jurava que era Glenda. Tem aqui. O que tinha, não tem mais uma aqui no chão. Tem mais uma bolinha aqui também. E mais uma bolinha ali. Nossa, tem bolinha para todo canto aqui, na verdade. Eu vou chamar esse chat de novo. Eu vou chamar o chat. Cara, até agora a gente não eliminar nenhum impostor. Isso é muito, muito ruim. Buzinei. Porque se passaram os dois minutos que o impostor tinha para agir, eu não vou ficar dando mole porque eu não sou besta. Porque eu já acabei minhas testes e vim aqui levantar o chat. Porque sim, estou perdida. Eu tinha muito uma certeza de que era Glenda e Uli. Até ter a discussão das duas aqui. E ver que não era a Glenda. Ou seja, acho também que não é a Uli. Mas, na minha cabeça, criou a Nath. Eu tenho uma suspeita também. O Ricardinho, com a cabeça, sobe lá para a quadra. De namorar. E fica lá, de quer, quer. Pela nova, eu vou chegar. Ele, ó, me deu a faca. Eu estou achando que a Camila está muito perdidinha aí. Porque ela foi na Glenda, agora é em mim. É, eu vou. Mas eu acho que é. Eu acho que é. Esse é o jogo. A Nath, para não ficar calada no último chat, tentou me acusar para dar uma movimentada no jogo. E, segundo, como ninguém morreu agora, eu acho que também seja o Arthur, porque ele ficou perto de todo mundo. Eu fiquei mijando ele. Ele não matou de quem é que tinha muita gente. Eu preciso falar uma coisa, que eu não falei no último chat. Eu vi a Uliana, ela conversava com a câmera dela e fazia assim, ó. Tipo, ninguém pode estar com a câmera dela. Tipo, ninguém pode estar com a câmera dela, tipo, ninguém pode estar com a câmera dela. Que Deus! Não quer essa informação, não é, o Arthur? Eu e o Iliana. Eu e o Iliana. Eu e o Iliana. Eu e o Iliana. Eu quero falar também, e é uma coisa muito importante, porque a Uliana, eu e o Iliana, ela está vigiando o povo na quadra e ela já fez a prova dela. É verdade, a gente viu a gente vigiar. Eu vi ela me vigiando. Ela estava me vigiando. Ela estava me vigiando. Ela estava me vigiando. Você viu, Iliana? Você viu? Eu vi o Isaac descendo, correndo. Eu falei, está o Ricardinho lá em cima. Se ele tiver morrido, eu tenho certeza que é o Isaac. Mas deixa eu falar. Mentira! Mentira! Ela estava vigiando. Ó, ó, deixa eu te falar. A Nath, a Nath, quando eu negociei ela, ela também veio me acusar também. Isso também. A Nath e a Uli, você viu? A Nath e a Uli, gente, eu estou sentindo o meu coração. Eu sei o coração. Não sou eu. E aí? Eu estou assustando. Eu estou assustando. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Votação. Gente, eu vou ter que votar na Uli, porque o Ricardinho ficou assim, uai, quem está me vigiando? E era a Uli. Nath. É, eu vou votar na Arthur, porque ele se entregou muito. Eu vou votar na Arthur, porque ele se entregou muito. Eu vou votar na Uli, porque ela... com a câmera. É tão nervoso. Como que está? 3, 2, 1. 2, 1. Eu posso empatar e o jogo segue. Eu posso eliminar. E... eu vou eliminar. Uli, Uli. Oi, Ricardinho. Vamos ver. Tadinho, ela ficou me gigante agora. Gente, que aí? O jogo saiu! Eu vou fugir, porque eu estou com muito medo, porque eu estou perdida, eu não sei quem é. Todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser. Até agora, tem dois impostores no jogo. Está muito difícil para a gente. Para quem está no jogo, está muito difícil. Está muito difícil. E eu estou achando que é o Arthur mesmo, ouvindo? Estou achando que é o Arthur e a Júnior. A Júnior está pagando de bobinha, fazendo prova. fazendo prova até quando? Até quando? O que é isso? Eu não sei nem para onde eu vou. Eita! Júnior! Júnior! Cara, eu estava vindo para cá. Eu estou varrendo de ver de você. Escuta, eu vim de encontro com você. O Isaac, na hora que ele viu que estava sozinho, ele veio na minha direção, cara de mal. Na hora que ele escutou a sua voz, ele voltou! E vou... Oi, agora você quer acudar o Isaac. Fala! 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 Fala, caramba. Eu não sei acampar. Fala mesmo. Eu não sei! Amor, você sabe por que o seu argumento cai por terra? Porque eu estava ali, eu sabia que tinha gente aqui, safado. Filmei sua cara ali, está todo mundo aqui vendo, aqui você não pega, está todo mundo vendo. Aham, Amor. Então, bora para a próxima, pessoal. Deu dois minutos. Eu apertei, porque deu dois minutos e eu estou com medo. Eu tenho já a minha próxima, meu próximo chute de contínuo. Mas, o Arthur está estranho. Miga, muito? Só que o Ricardo também, ele estava atrás da mulher, de esperar alguém lá na boate, para ele pegar. Não, eu estava vendo. Toda hora ele sobe para quadro também. Estava vendo. Eu estava vendo. O que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando nas provas. Algumas provas... Ninguém precisa de ajuda, todo mundo já acabou. Todo mundo já acabou. A Júnior também está fazendo prova até agora. Você chega lá no cara, eu já estava fazendo prova. Gente, eu não acabei, vou falar porque, aquela lampadinha eu não consegui até agora. Mas, aqui, o Ricardinho, eu acho que ele não é, porque senão ele ia ficar subindo na quadra toda hora. Gente, eu posso falar uma coisa? Eu estava bem subindo ali, estava subindo ali a escadinha e tal, colocando coisa. Isaac veio na minha direção, com aquela cara de... Tipo, vou te pegar. E ele veio afinando igual um gato, assim, e eu já estava assim, só que na hora que ele escutou a voz da Júnior, ele... E virou. Não! Não! Tem a próxima. Eu sou meio fantasioso. Eu botei... Amigo, você sabe onde é que foi isso? Na área gourmet, amigas, estava a Câmisa, a Júnior, estava toda do lado. E cara, eu vou falar porque eu estou embora. Eu fico na área gourmet. Pessoal, eu só quero me lembrar pra vocês, uma coisa. Impostor não matou ninguém. Nós somos seis e tem dois impostores do jogo ainda. Tem que ter uma corrente. Nós temos que nos unir. Nós temos que ser mais. A água está bater na bunda real. Quando der ruim, os impostores só vão correr e pegar, cara. Nós ainda temos tempo de ter dois minutos contáveis. É. Porque o impostor é lerdo e não está agindo. A gente ainda está tendo esses dois minutos para poder vir para o chat. Mas se a gente ficar errando... Não sei, vamos. O impostor só matou duas pessoas. Bárbara e Yaya. O resto foi a gente no chat. Então a gente tem que ser esperto. Porque uma hora vai dar ruim. Não, senão nós vamos rodar de graça. Porque eles não vão fazer nada. A gente tem que se unir. Eu sou crente, real. Eu fiz todas. Miga, eu também fiz todas. Vocês agora observaram vocês. Eu não fiz porque eu não consegui, mas eu também estou aconselho. Eu acabei as testes. Só fico na área mais visível para ninguém criar suspeitas acima de mim. É, mas o impostor não está matando porque tem a área visível. É, mas o impostor não está matando porque tem a área visível. Acabou? Acabou. Acabou, acabou, acabou. Votação. Arthur. Levanta o dedo. Gente, eu estou achando que o Arthur está tentando me manipular. Vou ter que votar nele. Levanta o dedo. Arthur. Levanta o dedo. Arthur. Levanta. Se eu voto. Eu? Não. Porque ele eu sei o que é. O Isaac veio. Arthur. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. A água está batendo na bunda. É, a água está batendo na bunda muito. Que isso? Já passou na bunda. Eu tenho uma coisa a dizer. O impostor não sacou que acabou o jogo. Se tem dois ainda, um pega um, um pega outro, o jogo acabou. Eu vou esperar os dois minutos aqui para poder tirar. Porque o jogo acabou. O jogo é do impostor. O jogo é do impostor. O impostor só não sacou. Mas é a Ricardo e Júnior, tá? Anota. Ricardo e Júnior. Como é que eu não pensei nisso? Agora eu ferrou porque eu achei que era o Arthur real. Eu tinha certeza que era o Arthur. Eu tinha certeza que era o Arthur, velho. Eu tinha certeza que era o Arthur. Eu vou bater na bunda mesmo, pessoal. Ai. Não sei se alguém morreu, mas... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não sei se alguém morreu. Vai ser uma surpresa para mim. Tomara que não. Porque só assim teremos chance. Puzinei de novo. Porque... Porque é o Ricardo e a Júnior. A Júnior. Não, a Júnior. Não tem nada a ver, não. Não, não tem nada a ver. A Júnior... Não, não tem nada a ver. Faz com a vida, não. Faz com a vida. Não, na verdade, não faz isso, não. Não, não. Tava na nossa cara o tempo todo e a gente não viu. Eu não vi. Não, não. A Júnior é a Júnior. Será a Júnior. Amigo, acaba na nossa cara o tempo todo. Não, gente, na plena, você vai rodar em um Playblades. A gente vai assumir. Presta atenção. Presta atenção. O jogo acabou. É a nossa última chance. Acabou a sua pedaura pra comer cabelo. Presta atenção, idiota. Superbórdia postou. Vamos supor, se a gente não tirou nem agora. Calma. Quando der o play aqui, Ricardo Costa no céu e no final, acabou. O jogo acabou, ele sabe o que você veio ali. Essa pessoa não estaria falando isso aqui, não, idiota. Você é puro. Aqui, se eu fosse eu e já tinha matado os outros, gente, tem condição não. Não, Tia, só fica na área. O Impostor não matou ninguém. Só tem que dar os mortos. O Impostor tá jogando de não matar ninguém. Exatamente. De deixar a gente se matar. De deixar a gente se matar. Tá deixando a gente se matar no chat. O Impostor não tá jogando. Olha, eu vou, o Impostor não tá jogando. Não tá jogando, o Impostor vai jogando na minha. Tá presa de sangue. Eu vou de skip. Vou dar spawn. Ai, skip. Nossa, que grossa! Ai, que capim. Ai, que capim. Não, não. Não, não. Pode experimentar. Vamos experimentar. Aqui, vamos experimentar. Vamos tirar a altura do campeonato. Vamos tirar um. Gente, eu tô doida. Eu tô doida. Eu acho que eu tô doida. Não, não. Eu acho que eu tô doida. Eu vou de skip. Olha lá. Eu acho. Nossa. Nossa. Não. Não. Não, eu sou. Eu sou cocô xixi. Vou matar ele. Eu garanto que eu sou cocô xixi. Vamos matar ele. Não, gente. Não, gente. 10 segundos. O Arthur tem que ter cuidado do Isaac. Eu não caí. Eu orrei. Não. É o Isaac pra mim. Não, eu tô pegando ele. Gente, não é eu, cara. Fala mesmo. Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida. Fica aí. Eu tô na dúvida. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, achei que era... Fica aí. Ah, tá. É... Vou de skip. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Você não tem condição de prender senão. É o Isaac, bicho. Ah, eu tô em choque, velho. Não, Ricardo. Mostra o seu papel. O Ricardo tá lutando na quadra pra fazer prova. Eu nunca queria ser um... Falei, cara. Falei. 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 Corre deles enquanto ativo. Falei. 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 Amiga, desculpa. Eu sabia que era você. Eu sabia. Falei. Falei. O que que ele fez? Amiga, eu não sabia que era você. Gente. Eu não sabia que era você. Vocês não sabiam que era você. Amiga, na hora que eu vi ela, ele achava que ia matar ela, só que tinha gente perto. Não, mas peraí, gente. O que que aconteceu? Que vocês não mataram ninguém. Só que todo mundo morreu no chat. O que que rolou? O impostor tava horrível. Eu duvidei dos dois, mas ainda tava na dúvida. Não, gente. Você derrotou todo mundo aqui no final. Não, ué. Tava horrível. Eu não sabia. Vem. Ricardo, eu falei que eu tava ficando maluca e a minha teoria fez sentido. Só que pras duas pessoas que eram impostor, você e a Júlia deviam ter falado algo, cara. Eu falei. Eu falei. Mas o que que aconteceu? Ricardo, eu esquifa. Eu esquifa. Gente, eu não entendi. Eu falei com o Ricardo e o Carlinho assim. Ricardo, ué, eu não tô entendendo esses impostor não. Eles tão tentando ferrar a gente, porque eles não matam ninguém. Eu, Ricardo, eu esquifa. Não, mas o Isaac falou a mesma palavra. Eu falei. Eu vou continuar no jogo. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas você era muito suspeita aí. Não, tava suspeita. Mas tava todo mundo suspeita. Eu falei, eu cantei a pedra aí. Eu vi o bote que ele ia me dar e eu peguei ele no... Não fez necessariamente nada. Eu falei. Eu falei que era Nath. Eu falei que era Nath. Eu falei que era Nath. Mas foi só, amigo. Gente, não foi mentira, meu. A atuação era ruim? Era ruim, mas era verdade. Era verdade, Tó. Olha, pareceu que foi um jogo... Assim, não sei se foi pensado. Acho que não. Acho que foi só água. Acho que não. Acho que foi só água. A gente não conseguiu matar mesmo. A gente não conseguiu matar mesmo. Mas foi o mais difícil. Porque se você fica quieto, você vai vencer no canal. E aí vai te chamar. Foi tão ruim que foi bom pra eles. Os dois ganharam. Se vocês quiserem mais amogues, comenta aí o que a gente faz. E até o próximo vídeo. Deixa muito like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vossa maratona, Camila Morre, temos vídeos todos os dias. Beijo em hora. Tchau, tudo bem. E aí, no dia. Um beijo e tchau.